Se tem uma coisa que mãe não tem é sossego, principalmente em períodos de férias escolares tem dia que eu acordo com os berros da Alice Alice! Ai meu Deus, eu devo ter jogado, é um caminhão de brita lá na cruz, ô chequeira, olha sua irmã que eu tô querendo dormir, ah Ô senhor, eu, é pedido demais pra minhas filhas sumir senhor, só por um segundo, só pra eu poder descansar, ai eu não aguento Eu não aguento mais Mas não é possível uma coisa dessa, o senhor colocou o que nesse ouvido, foi um tapão, foi a pedra lá de Moisés que o senhor colocou nesse ouvido dessa garota Não é possível com a chequeira com esse som mais alto que as trompetas do apocalipse, não acordou, olha só pra você ver Ó a casa pegando fogo, chequeira, tá pegando fogo Sua mãe tá queimando, chequeira, tô queimando, tô pegando fogo Olha só, olha, misericórdia Ó o tiro, chequeira, ó o tiro, 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 chequeira, esconde Ah, quer ver? Quer ver como é que acorda em dois segundos? Ô chequeira, ó o Fabinho chegando aí, ó Ainda cara, ainda, como assim mãe? Ainda cara? O Fabinho chegou e você nem me avisou Ah Mas é só falar de bandidinho safado que a carcereira ela acorda, ela levanta Vamos lá até sua irmã, ô chequeira, tá me deixando doida Ainda cara? A menina tá ouvindo música super baixa e afim, sem incomodar ninguém, cara, ainda Ô chequeira, vai olhar sua irmã, vai olhar sua irmã porque eu preciso dormir, chequeira Eu preciso dormir porque é esse respeito aqui que amamenta essa casa, é eu, chequeira, que coloca comida nessa casa, então você vai olhar sua irmã Cara, ainda mãe, ela é sua filha, eu sou sua filha, você é nossa, é nossa mãe, cara, ainda Quem teve filha foi você Ah, você não falou isso, chequeira Você não falou isso, você não falou isso, não Você não falou isso, chequeira, você vai pegar a sua irmã e vai olhar agora que eu não vou falar nem é uma, nem é duas vezes Daqui a pouco eu tô citando pra você que é o velho testamento inteiro Agora, chequeira Ainda, cara, que saco, tudo sou eu nessa casa, tudo sou eu Isso é preconceito porque o meu cabelo é pink, cara, ainda, certeza E eu não quero ouvir reclamação Eu, hein, mereço Finalmente Vou ter um tempinho a mais pra poder relaxar Ah, 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 a a a a a a a a a rear Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai, meu, que que é isso, hein? Mãe, que que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família Pode ser bem louca, mas ela é unida Essa é a nossa casa, nossa família Pode ser bem louca, mas ela é unida Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai, meu, que que é isso, hein? Mãe, que que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família Pode ser bem louca, mas ela é unida Eu andei passando uns apertos Tava fazendo a lista de todo mundo que me devia Cheguei à conclusão de que era o bairro inteiro me devendo Olha só Martinha Essa aqui pra mim é novidade Porque pra quem gosta de porco Esse suíno é um prato cheio Olha aqui, Lucinha Vandinha Vizinha, ó Ah, essa aqui tá me devendo já tem um tempo Vou até ligar pra ela Vou ligar pra ela aqui Alô, Cida Menina, eu tava pensando de te ligar Agora Tu não tem remédio pra gases aí, não? Tô pensando, foi tua doida Ô, vizinha, eu não sei esse remédio pra gases, não E eu não quero saber dos seus problemas gastrointestinal Tem uma coisa chamada FUSCO Você vai lá e se resolve Eu queria saber, era do meu dinheiro que você tá me devendo Uai, Cida Tu não pega, não? Né, tua filha que come bosta? Eu achei que tu tinha algum remédio aí pra desentupir o buch Olha só Olha só o que eu sou obrigada a escutar desse cavalo manco que é a vizinha Como é que ousa falar a verdade na minha cara? A única pessoa que fala a verdade na minha cara e eu vos escutarei é o Senhor Jesus Amém Versículo 7 Olha aqui, vizinha, você me respeita primeiramente que eu sou crente Eu não te dei essas intimidades pra ficar falando das intimidades da minha filha Ih, crente não perda não, é? Ai, 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 ai Eu queria saber Sua pareta seca Quando é que você vai me pagar aquele dinheiro que você pegou emprestado comigo Pra ficar comprando creme com a baixinha da Natura Essazinha, essazinha vive pegando dinheiro emprestado comigo pra poder comprar coisa com a baixinha da Natura Quem me dera se a baixinha da Natura vendesse só a Natura Ela vende telecena, ela vende top term e ainda faz pirâmide de rinodeo Sabe como é que é, né? Mais um pulinho e ela tá vendendo Mary Kay O que? Sida? A ligação tá falhando Ô, ô, vizinha Oi, Sida, não tô te ouvindo A ligação tá ruim A ligação tá ruim, nada, você tá é fingindo Sua golpista safada, não vem não que você tem 5G Sida, Sida, oi Olha só que golpista safada Desligou na minha cara fazendo a sonsa pra cima de mim Eu tenho certeza que a vizinha vai pegar o meu dinheiro E vai tomar um tacacá Porque se tem uma coisa que aquela freguiçosa safada gosta de fazer É curtir e ficar de boa Enquanto tá me devendo Eu não pago a Sida nem morta Com esse dinheiro eu vou tomar açaí, menino Até doida, é? E no final ela foi morar no castelo de gelo dela, Alice Pronto, fim, acabou Que história horrível, Fada Que história horrível Como é que ela foi morar no castelo de gelo sem congelar Como é que ela foi? Alice, você presta atenção na história? Você presta atenção em alguma coisa que eu falei, Alice? Ela tem o poder, gata Ela é o gelo, ela é a princesa do gelo Nossa, Fada, nossa Você além de feia é boa Como é que a Elsa vai fazer cocô no castelo de gelo Se tá tudo congelado O cocô dela não vai sair Não vai sair Alice, pior que eu não tinha pensado nisso Olha que reflexão interessante Gente, a Alice de vez em quando tem uma reflexão perfeita, né? Olha pra você ver Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Se a Elsa fazia cocô gelado Me lembrou a propaganda do Danoninho Ice Sabe? Fez cocô e tapando sorvetinho Nossa, Fada, nossa Pensando bem Pensando bem Se ela comeu um morango Ela faz um sorvetinho Ai, Alice, que nojo Que nojo, garota Nossa, você só pensa nessas coisas, Alice Nossa, a dona Cidela tem que ter muita paciência com você, hein? Tem que ter muita paciência Ué, Fada, ué Ela não é só a rainha do gelo Ela não é só a rainha do gelo Ela é uma máquina de fazer sorvete É Uma máquina de fazer sorvete bem gostoso De todos os sabores que ela quiser É só ela comer Nossa, Fada, nossa Eu tive uma ideia Não, Alice Não Nem pensa Agora canta, Fada, canta Gente O que é que eu não faço Por uma carteira assinada Por um CLT Nossa, eu adorei a Elsa Caganeira Ah, eu nem vou perguntar como é que você tem a sala aqui de casa, Fabinho Nem vou perguntar Ô, dona Cida E quem disse que eu preciso de chave pra entrar na casa dos outros, hein? Quem foi que disse? Fabinho Meu Deus Senhor Ô, eu aprendi desde moleque que meu lugar é onde eu quiser, entendeu? Inclusive na casa dos outros Porque eu sou chave, galera Sou chave, filho Ô, dona Cida Dona Cida Eu tava com saudade da senhora, sogrinha Uma saudade, cara Ah, tava com saudade de mim E de Jesus Tava com saudade de Jesus Não é, Fabinho? A Shekira me arruma cada coisa, gente É vive leite socada aqui dentro de casa É a irmã da irmã Marinette Que arruma menino e ninguém mais viu Agora, o Fabinho Falar que tá com saudade de mim Eu até entendo que eu sou uma grande crente religiosa Agora, falar que tá com saudade de mim Ser que vive dentro da minha casa Ah, pelo amor de Deus Eu tiro folga da Vivi Leite e me aparece esse bandido E... Olha, eu acabei de voltar da igreja Olha, temos uma novidade aqui Já estão sabendo da novidade? Fazer Fabinho agora é crente Ô, Dona Cida Vem cá Falando em novidade Eu, se fosse a senhora Corria lá pra rua, viu? É, tá cheio de novidade Promoção aí Nas ruas do morro A senhora vai adorar, viu? Ah, como é Como é que é, Fabinho? Promoção? Ah Não adianta também nada Porque Tem um tanto de gente me devendo Tô sem dinheiro Ô, dona Cida Não esquenta não Não esquenta com isso não Porque é promoção boa mesmo Até a senhora aí, ó Que tá sem um tostão Pobre, ferrada Pobre, ferrada E sem nenhum tostão É isso que eu sou Eu estou obrigada A ouvir de um marinalzinho E do meu possível Que Deus Tá amarrado Futuro Gero Tá amarrado Em nome de Jesus Que isso não vai acontecer Não, não vai Eu não deixo, não vai Eu vou ficar doida Vai acontecer, viu, Dona Cala a sua boca Olha aqui o seu projeto de bandido Você me respeita Eu sou pobre Eu sou pobre Mas ferrado eu não sou não E olha aqui, Fabinho Eu não vi nada Eu não vi anúncio na TV De Black Friday Não vi nada noticiando No Pomba News Ô, dona Cida Porque isso não tá saindo aí No Pomba News não, entendeu O peito de pomba Tombou uns caminhões lá na BR É, sagria Só produto de primeira Tem de tudo Só produto de primeira O caminhão da promoção, velho Tem de tudo Você tá doido Você tá doido Tem TV Tem videogame Tem secador Só não tem nota fiscal Mas isso aí é o de menos A gente deixa passar Ah, é o peito de pomba Tombando o caminhão Era só o que me faltava Produto de primeira De primeira ida pra cadeia, né, Fabinho No caso da sua Não seria a primeira ida Ih, beleza Beleza, dona Cida Vem cá A Shekira pode sair comigo? Não pode, não Ué, por que não? Porque ela tá de castigo, Fabinho Ela tá de castigo Eu não tenho que ficar justificando O porquê que a minha filha Não pode sair pra você Eu, hein De castigo por quê? É Ela quebrou um copo Quebrou um copo Como assim ela quebrou um copo, dona Cida? Que copo foi esse? Que copo que ela quebrou? Esse aqui, ó Que isso, dona Cida? Eu, hein Você tá doida? Eu só quero ver minha princesa, senhor Ah, quer ver princesa Vai pra dia, hein Pra minha casa, não Ah, Fabinho, vai Vai, eu, hein Vai Mas vem cá Você quer que eu cobro Essa galera que tá te devendo aí? Pessoal, é Um segundo eu resolvo tudo Quer ou não? Eu pensei duas vezes Duas vezes Sinceramente Honestamente E meticulosamente Antes de responder essa pergunta E eu ainda tô pensando E eu ainda vou continuar pensando Quando eu for dormir E vou acordar pensando Na resposta que eu dei Não Eu não quero Eu não quero Que você cobre ninguém, Fabinho Eu quero que você some da minha vida Some da minha vida, Fabinho Vai lá, sua princesa Vai lá Vê a princesa A Bela Adormecida Que se tem uma coisa Que essa menina sabe fazer É dormir Vai lá, Bela Vai, vai A gente tenta ajudar, velho Fazer tudo pela família Pastor falou lá Tá doido Mas a oferta tá válida Só me procurar Se bem que parando pra pensar Esses nomes que eu tenho aqui Se... Deus, tira da minha cabeça Esses pensamentos Deixa eu limpar essa bagunça aqui Antes que a Alice tropeça aqui Dá uma sangueira Ela ainda lambe Ô, Shekira Cara, você não sabe da fofoca Cara, ainda, Fabinho Desde quando você é fofoqueiro Uai, Shekira Desde o dia que eu comecei a te namorar, né, véi Ainda, cara Cara, ainda De um tempo pra cá Eu não sei o que aconteceu Que o Fabinho Perdeu aquele Ah, de bandido dele Ele tá, tipo Normal, cara Ainda Mas escuta só Um caminhão tombou Lá no pé do morro Uai, o peito de pomba tá vendendo tudo Minha chicletinha Tá vendendo tudo Pera aí, Fabinho Chicletinha Cara, ainda Eu achei que eu era a sua cria Ô, Shekira Que isso, sou Que isso Cria é os moleque do morro Você não vai ser cria nunca Meu algodão doce O quê? Ainda, cara O que que tá acontecendo? Cara Ainda, Fabinho Eu tô ficando preocupado De preocupação com você, cara Ainda Você tá bem Claro que tô, meu Nesquik Ah, inclusive Eu até pensei em comprar pra você Lá, ó Na promoção Um secador de cabelo novo Estafim Ô, véi A Shekira A Shekira Ela é Meu chicletinho Meu algodão doce Meu danoninho Minha Nesquik Cara, ainda Para Pelo amor de Deus Para Para Pelo amor de Deus Cara Ainda Tá bom, chicletinho Cara, ainda Fabinho Você chamou meu cabelo de feio Ainda, cara Eu já tenho secador Ai, Fabinho Ainda, cara Você não tem nada Para fazer lá no morro Sei lá Com seus cria Me leva para o baile funk Sei lá, cara Ainda Ô, Shekira Ô, princesa Eu tava ali Trocando mó ideia Com a sogrinha, sabe Eu tô Tô mudado Voltei da igreja Agora Cara, ainda Igreja 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 Sabe É vulgo, né Não, não, Shekira Que vulgo Que isso É igreja mesmo Entendeu É igreja mesmo Com altar Com pão Com tudo Entendeu Até aprendi um hino novo Quer ver, só Vou cantar pra você Como um farol Que brilha à noite Como flecha Que acerta o alvo Eu quero ser Usado Fabinho, cara Ainda Eu tenho tantas coisas Para fazer, cara Se eu quiser voltar depois Aqui Para a gente conversar Ainda Ô, meu chicletinho Mas como assim Eu acabei de chegar Eu fiz alguma coisa errada Cara, ainda Eu pensei duas vezes Sinceramente Desonestamente Mexe 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 Antes de responder Essa resposta Não, cara Ainda É que eu tô Eu tô trabalhando Uma música nova Ainda, cara Super legal Super difícil Eu tô queimando Os meus neurônios, cara Ainda Pra fazer isso Ué Mas como é talentosa Essa balinha De tutti-frutti E aí Qual que é o nome da música? Cara, ainda O nome da música É É Aquele negócio É Balinha de tutti-frutti Ainda, cara Caraca Caraca É esse o nome? Bem que falaram na igreja Eu tenho visão Então, Rabinha Aproveita e pega a visão E some daqui, cara Ainda Vai embora Beleza Minha chicletinha Ó Vou nessa Viu? Bom trabalho Minha borboleta cor-de-rosa Vou nessa O que foi, Nesquik? Tá precisando de alguma coisa? Sai gritando Que foi, chocolatezinho Estamos de Nesquik Caraca, que saco Cara, ainda Bomboleta cor-o Ó Cara, ainda O que que aconteceu Com meu namorado? Cadê o Ciro? Cadê tudo? Cadê a ação? Vizinha Ô, vizinha Tem ninguém aqui não 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 tô em casa, não Eu não acredito Que a Cida Mandou gente Na porta da minha casa Pra me cobrar Não, peraí Aqui Toda das minhas Economia Tá aí dentro E fala pra essa Mocraia Nunca mais Encher meu saco Tá pago Tá pago Essa dívida Depois dessa A Cida Nunca mais Vai me cobrar Só por Deus Esse morro mesmo Eu já não tenho perna Pra ficar andando Minhas varizes não aguentam E eu tenho que ficar Subindo o morro Com sacola pesada Mamãe, mamãe Você comprou Meu presente de Natal? Mamãe, você comprou? Olha isso Não é assim que funciona não Eu, hein Você acha que é o que? Que piscou o presente Aparece Você tem que esperar O Papai Noel Trazer o presente Mas você vive Dizendo, mamãe Você fala o tempo inteiro Que eu não tenho pai Pior que ela tá certa A gente tinha que mudar Esse conceito Desse negócio de Natal Porque que pai Que lembra Que o filho existe E ainda dá presente Isso aí é coisa rara Não existe não Tinha que mudar Pra mamãe Noel Porque é que cuida Limpa a falda Limpa cocô Paga a conta Limpa a casa Ah, pelo amor de Deus Papai Noel, Alice Papai Noel Pai, você não tem mesmo Não, você tem Aquele projeto De capivara Ah, é verdade Mamãe, é verdade Eu não tenho pai Eu tenho você Que é minha mãe Linda, maravilhosa Mais perfeita de todas Maravilhosa Que cuida de mim Me deixa bonita Me deixa cheirosa Me dá banho É muito carinhosa E ainda é crente Eu te amo muito Mamãe Eu te amo tanto Que chega a doer Meu coração Que isso, minha filha Fazer a pressão Da sua mãe Subir aqui Olha só Olha que coisa mais Que coisa mais linda O espírito natalino Do senhor Mudou a minha filha Essa joia lapidada Olha que coisa mais linda Gente Meu orgulho É minha filha Minha pequena e amada Alice Aham, aham E você comprou Mamãe linda Mamãe linda Mamãe linda do meu coração Você comprou Meu presente Mamãe lindona Nossa Alice E eu aqui Toda emocionada Ah, antes você tinha mudado Minha filha Mas não muda mesmo Né, sua sopa de jacó Você também nunca me dá nada Só vou pegar a faca E vou Faz o que? Eu, hein Você não queria Presente de natal Você não queria Tá aí, ó Ho, ho, ho Presente de natal Da mamãe Sinta pra ela Eu, hein Ah, pelo amor de Deus Ainda não foi um tempo Você gostou? Eu amei Foi incrível ser mamãe noel Ah, é só força Então, é só força Ah, olha só Parece até que a mamãe noel Fez um resívio E depois você passa essa receita Pra Martinha Pra ver se dá certo Ainda mãe Eu e o Fabinho A gente tava trabalhando Sogrinha Ainda trabalhando Cara, é tudo Só força Peraí, como é que é? Você Peraí Você E o Fabinho Trabalhando Cara, ainda Esse ano Eu e o Fabinho A gente decidiu fazer um bico Ó, o Peito de Pomba Tava selecionando O melhor casal Pra ser o papai E a mamãe Pomba Lá do morro Entendeu? Ainda, cara A gente ficou em segundo lugar É, aí a Shekira Foi lá Arrancou o cabelo da menina Que ficou em primeiro E o casal desistiu E a gente ganhou Oh, só força Ainda Você é uma bata Tá vendo, cara? Ainda agora Eu não sou mais desamparado Agora eu sou a mamãe Pomba Nossa E que Pombinha linda Ei, meu chicletinho Meu Nesquik de Natal Meu floquinho de neve Tá bom, chega Ah, eu sonho em foda Ah, eu sonho em foda que a Shekira Vai formar na escola Vai fazer uma faculdade Arrumar um emprego digno Um varão Casar Ter filho na igreja Aí eu acordo Com a cara da Alice Em cima de mim Falando que comeu cocô Olha aqui Eu ia julgar Eu ia julgar Eu pensei duas vezes aqui Mas como eu sou uma mulher divina Eu vou agradecer ao senhor Que vocês estão pelo menos Fazendo uma boa ação Pois é, né, sogrinha Ó, o peito de pomba é demais Ó, roubou uma loja inteira de brinquedo E tá aí distribuindo pra criançada Ainda, cara Foi tudo Só força Como é Como é que é? Cê estava Cê estava distribuindo brinquedo roubado Cara, o peito de pomba Ele tira dos ricos E dá lá pros pobres na favela, entendeu? Cara, ainda Ele é tipo o Hollywood da favela É, é Robin Hood Quem é ele? Mãe, ainda, cara Você acha certo Você acha muito certo As crianças pobres Ficarem sem brinquedos Pobres ainda Exato Todo mundo Direitos iguais aí no mundo, velho Pois é, sogrinha Cê tinha que ver a criançada Toda feliz na rua Jogando bola Brincando com o carrinho Já ali treinando Todo mundo feliz É, ainda, cara É Ah, feliz na rua Com o brinquedo roubado Com o brinquedo Com o brinquedo roubado Fabinho Roubado Agora, ó Quer saber de uma coisa? Cê some daqui Cês dois Antes que a polícia Bata aqui na minha porta Eu sou uma mulher crente E não aceito esse tipo de coisa Não aceito Ainda, cara Nossa Ô, ô, ô Chequira, peraí A polícia vai bater aqui Vem, Fabinho Anda, caralho Deu nem pra roubar uma coisa pra sua irmã Mamãe, mamãe Qual que é a sensação que você tem? De que, Alice? Eu ainda não vai... Ah Que sensação? De ter uma filha periguete Bandida safada Igual a Chequira Escuta bem o que você fala Pelo menos a sua irmã Não come cocô Obrigado, mamãe Obrigado Isso não foi uma elogia, Alice Não foi Nossa, Alice, que sem noção Cê fica pedindo sua mãe presente de Natal, Alice Sabendo que sua mãe não tem dinheiro Não importa, Fada Não importa Ela é minha mãe Ela que me fez Eu não pedi pra nascer Ela tem que me dar presente, sim Ela tem que me dar presente Não tem não, Alice Não tem não A dona Cida é uma mulher Que não é obrigada a fazer nada, tá? Ela não é obrigada a nada Gente, nem no Natal Essa mulher tem sossego Coitada da dona Cida Ela tem que ficar aguentando A filha metida com o bandido A Alice fica as nojeiras dela, gente Eu só queria abraçar a dona Cida E falar Força, mulher Força Força, mulher Eu odeio o Natal Eu odeio o Natal Eu odeio o Natal Não odeia, Alice Você não Alice, você não odeia o Natal Eu ia estar achando que você era a Grinch Eu, Alice Não vem com essa, não Tá louca? O Natal é tempo de celebrar É tempo de amor É aniversário de Jesus E sua mãe é crente Ela gosta de Jesus Se o aniversário é de Jesus Se o aniversário é dele Por que que a gente que ganha presente? Nem a gente, né? Porque eu não ganho nada Porque minha mãe é pobre Não ganha É por isso mesmo que não vai ganhar Porque o aniversário, Alice É do Senhor Jesus E não é seu Mamãe Noel Tem Mamãe Noel aqui não É só mamãe mesmo Belíssima E toda vermelhinha Ah, eu falo, falo, falo Mas todo ano eu faço a mesma coisa Acabo comprando uma lembrancinha Pra meus bebês Merece? Não merece não Mas eu acabo comprando Porque eu sou uma mãe E o mamãe eu hei de ser Para as minhas filhas Apesar de você não merecer, Alice Que você é uma criança Que é irresponsável É uma criança que faz sujeira E nojeira Mas a mamãe comprou pra você Um presentinho Aqui, ó Toma Feliz Natal Nossa Que linda Eu amei, mamãe Eu amei ela Que linda Força, dona Cida Força, mulher Força Força Cara, ainda E eu O que que eu ganhei Eu mereço Porque eu sou uma mulher Trabalhadora, cara Ainda O emprego, Shekira Você ganhou emprego, ó Tô brincando Mamãe comprou pra você Essas botas Olha que linda Pra você ir pra igreja Bem pentecostal Cara, ainda Que linda, mãe Ainda, cara E ainda é rosa Não é rosa, Shekira É pink O Natal é tempo de união É o tempo de celebrar Com a família Então, hoje Nada me tira do sério Nossa, mamãe Nossa A boneca fala Quando ela aperta a barriguinha dela Ela fala, olha A minha mãe É uma velha pobre Que legal Eu amei Como é que é? A minha mãe É uma velha pobre Cara, ainda As bonecas do peito de pomba Não fala isso, cara Ainda Elas são muito respeitosas E afins Nossa, eu amei minha boneca Eu amei ela Ela chama Baby Babilônica Baby Babilônica Ai, eu desisto E meu presente? Cadê o presente da mamãe? Que eu sei Que as neném da mamãe Fez uma surpresa Cadê? Cadê o presente da mamãe? Ô, sogrinha Aqui, ó Chegou essa encomenda Pra senhora aqui, ó Ah Não precisava, meus amores Não precisava Vocês fizeram uma surpresa Pra mamãe, né? Ô, sogrinha Eu não sei o que é, não Foi um cara que mandou Entregar aí, entendeu? Cara, ainda Eu não comprei nada Pra minha mãe Pois é, eu não roubei Nada pra ela também, não Você não pediu? Cara, ainda O que será que é? Enfim Que ela seja muito feliz Feliz Natal Pra minha mãe Ainda, cara Só força, galera Feliz Natal Ainda Ó Que coisa linda O que que será Que a mamãe ganhou? O que que será? Aqui Vamos as mensagens Que o mamãe tá aí dentro Será que tem uma coisa Muito boa aqui Mamãe merece Olha que a mamãe tá curiosa E fala pra essa motrê Eu nunca mais me encher meu saco Mamãe vai abrir Tá tarde, tá tarde Nossa, que dívida Ué Vizinho Feliz Natal Ainda um Natal Explosivo Ainda um Natal 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 Obrigado.